No vídeo de hoje, vamos marcar um golaço com cada parte do corpo. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro e... É isso! Vem aqui, meu parceiro. Hoje nós vamos fazer um golaço com cada parte do corpo. E a Mandinha vai falando que o compartilha vai ter que fazer, a gente vai ter que fazendo. Você vai falar... Por meu Deus, que eu sou craque. Faz canela. Canela. É isso, gente. De vídeo diferente, você não vê isso aí no YouTube, entendeu? Já deixa o seu like, se inscreve no canal aí, por favor, porque estamos rumo a... Apanhando da bola, né? Dois milhões de inscritos. E eu vou acertar o travessão aqui já de início do vídeo. Só pra merecer seu like, entendeu? Vamos começar, Mandinha. E o primeiro desafio será de cabeça. Essa é fácil, né, gente? Eles fazem todos os vídeos. Três chances pra cada um. Vai, primeirinha de cabeça. Aaaaaaaiiii... Tá faltando uma parte do meu corpo. Tá faltando uma parte do seu corpo. Cadê meu manguito? Preciso do manguito e... Agora sim. Tudo pelo poder de edição. Preciso do manguito e... Agora sim. Tudo pelo poder de edição. Vai, Gui. Começamos bem, né? Na nossa especialidade. Chapada de cabeça. Olá, moleque! O que é o Wilson? Toma! Gostou dessa dancinha? Gostei. Tirou muito! Tirou muito! Tirou muito! E eu não vou perdoar. E vou fazer já 2x0 de cabeça. É... É, Vinal. É, Vinal. É, Vinal. Eu estou on fire e a tropa do manguito. Laço. 3 para cada. E... Eu estou com 2x0. Qual a próxima parte do corpo? Amandinha. Próximo desafio. Gol de manguito. Estou brincando. Não tem como fazer isso, né, gente? Gol de ombro e peito. E aqui, ó. A bola vai vir lá do outro lado. Olha lá. Lá de longe. Isso aqui, ó. Ó. Qual que é a música do ombrinho? Vem de longe longe. Vem de longe. Vai. Golzinho de ombro. O recalque passa longe. Ai! Caramba, mano. Eu caprichei. E foi na trave. Eu chapei de ombro. O goleiro gigante. Você que pensou que eu não estava aqui. Eu cheguei, né? Como sempre, né? Nossa, semana! Vem de ombro e ombro. Sei lá o que foi. Vem de ombro. Ombro bem. Gol de cintura. Vamos meter aqui. Se tiver, né? Se tiver cintura, um gol. Tiro! Caramba, mano. Você parou no alto, mano. Eu parei, esperei e pulo. E foi certinho. Tira um baço de ombro. É, o goleiro gigante está online no ombro, né? Mas agora, próxima parte. Ander Corpito. Próximo desafio. Gol de costas. Eu gosto assim. É mostradinho. Gol de costas. Gol de costas. Brasil e costa rica. Olha aqui a costa rica aqui, ó. A costa rica, viu? E vai ser nela que vai sair golaço. Costa, primeira vez na minha vida. Ai! Ai! É, eu não sei se ia valer, porque foi de... Nádegas, entendeu? Foi de cócoras. Né? Para não falar bunda. Caramba, mas foi bonito. Você viu, né? Foi bonito. Eu achei que ali encobriu o goleiro gigante. O goleiro gigante também, a gente não falou, mas tem que defender de costas, tá? Vem cá. É treta, tá difícil, não é fácil, não. Muito pesado, tá vendo? O melhor desse vídeo está sendo o goleiro gigante que está fazendo todas as defesas com a mão dele. O domínio, a bola me bateu. Eu vou me dar uma segunda chance, porque eu não cheguei nem a finalizar, a bola bateu, entendeu? Então, apanhei da bola. Que graça, moleque! Eu não vi, mas só vi que foi gol. Ardeu, tá? Eu tenho certeza que vai ficar vermelho aqui, ó. Que costa ardida. Ó, pegou bem aqui na pelinha aqui. Não vai ter como. Sim, calma, pra mim. Ó, tá vermelho, não tá? Não tá o vermelho, é o quê? Comenta aí qual você tá achando mais difícil. Até agora. Comentou? É, eu sei, eu também concordo com vocês. Próxima mantinha. Próximo desafio, gol de coxa ou joelho? Qualquer um dos dois vai valer. Não está sendo fácil. Ó, escuta o barulho, ó. Escuta o barulho, ó. Viu? É claro. Tirei! Eu tentei um... Eu vou usar nessa, tá? Um Taekendu. Deu errado. O goleiro gigante hoje decidiu pegar tudo. Pra ele poder virar pros seus dedos, ó. Já defendi gol de coxa, já defendi gol de joelho, de coxa, de nuca, de nariz, orelha. O goleiro gigante vai ver aqui, ó. Me chamem de leiro gigante, porque o gol, acabei de defender. Ardeu, ardeu. Mas no final das contas... Vai ficar vermelho? Vai. Vai. Tá ardendo pra caramba. Mas foi gol. Porque eles merecem também, né? Merecem gol. E um vídeo diferente, né? Vamos! Obrigado, meu Deus. É, a coxa do Gui chegou pra jogo, né? E a minha tá aqui, arde aqui. A coisa aí eu quero ir próximo, porque a coxa já não tem cor mais, não. Agora, desce um pouco aí no corpo. Canela. Canelão mesmo? Canela. Se o Arthur tivesse aqui, ia ser fácil pra ele, né? Normal. Mas... Agora é o chute de ruim. Mano, não tem como. É instinto. Eu ia dominar. Mas, mano, é difícil ter que chutar de canela. O instinto, o pé já vai. Se fosse gol, não ia valer. É normal, é normal, é normal. Eu sei que você errou. Mas se entra, valia. Canela. Eu vou chutar de canela. Eu chutei de canela. Canela só é boa na canjica. Canela só é boa no migão. Vai aqui, ó. Pegou bem aqui, ó. Só que a minha canela... É grossa desse jeito, é difícil citar a bola. Canelão. Nossa. Nossa, e era um passeio de canela. Mas também se vai no gol. Vai no gol. Essa aí foi toda junta. A bola começou aqui, ó. Começou aqui a bola. Ela andou até lá. Ficou com o rimão. E o goleiro gigante defendeu de canela. O goleiro gigante defendeu de canela. Boa observação, mano. De canela está sendo mais difícil até agora. Não, velho. O goleiro gigante está levando esse vídeo muito a sério. Porque ele já defendeu de tudo quanto é gente. Agora defendeu de estômago. Ah, foi de canela, mano. Eu vou tirar esse tabu agora. Eu vou fazer esse gol de canela. Eu vou fazer esse gol. Foi de canela? Foi de canela. Foi de canela? Meia canela, meio tornozema, meio tudo. Mas não foi no pé. Mas não deixou de pegar na canela. Gol de canela. Eu falei pra vocês anotar. Eu falei, eu valei. É, gente. Mas está quanto? Está 6x2, 6x3. Não esquece isso também, né? Como é que eu vou dizer? Bobade, isso é isso. Qual que é o próximo parte do corpo, Amadinho? Agora, próximo desafio. Gol de calcanhar. O que vocês fazem do jeito que vocês quiserem? Eu vou usar a estratégia do pratinho. Eu vou colocar a bola aqui no pratinho. E coice nela. Você está inovando, hein, moleque? Estou inovando. Está inovando. Daí? Daqui. Não foi feio, não, tá? Não foi ruim, não, viu? Eu vou emitir você, só que de uma maneira diferente. Eu vou vim correndo e na hora eu vou prender a bola. Nossa, pegou errado. Vou usar outra estratégia. Que burrice. Ele teve dali. Era para subir, bola. Era para subir. Que coisa. Nossa. Aqui é novidade, tá? Nunca vi essa daqui. Ô, Deus. Só não deixa eu machucar, pai. Ai, que medo. Eu vou tentar essa. Eu vou tentar essa. O escorpião. Tem que ser assim, ó. Oi, 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 oi. Não dá, mãe. Não dá, mano. É difícil demais. Cruza lá para mim. Eu vou tentar algo novo também. Nossa. Era uma letra de cocair. Essa é boa. Essa é boa, mas é difícil. Eu vou de pênalti. De pênalti. Me dá uma maravilhinha, maravilhinha. Eu vou voltar para o pratinho. Quase. Eu vou nela, tá? Dependendo de onde for, o goleiro gigante não pega não, viu? Cruza aquela para mim, Vila. Vamos lá. Saiu do cruzamento. Graças a Deus. Muito obrigado, papai. Caraca, mano. Golaço de calcanhar. Foi bonito. E é muito difícil. Agora chegamos no melhor de todos. O tradicional pé. Olha que loucura. Eu vou de pé. É muito normal, mas eu vou inventar, porque o vídeo é fazendo um golaço com cada parte do corpo. E eu vou usar esse amiguinho aqui. Você já vê. Mano, se não for um golaço bizarro, para mim nem conta. Como eu estou ousando na enxapada, eu estou tomando uma enxapadinha. Minha, eu conto para você, você não viu, eu lembro. Que velocidade que ela faz. Mano, o fono domina e bate. Aí, por quê? Eu quero fazer. É o pé, mano. É o pé, mano. Ela está fugindo do gol, Vini. É que a gente quer um gol de cinema. Vini, ela está fugindo do gol. Ela está chegando do gol. Ela está fazendo assim, olha. É. É. Domine, papai. Que golaço. Que golaço, moleque. Aqui é um momento, é um momento. Você é louco. Foi um golaço, mas eu acho que dá para ser melhor. Ó, eu já fiz o meu golaço, agora eu vou inventar. Pode dar um tapinho lá da linha de fundo para mim? Que querido. É. De prima? De prima. Não, do jeito. No meio do caminho eu decido, é? Vai. Agora saiu o gol de canela. Não valeu porque foi de canela. Agora saiu de canela, o bendito de canela. Depois dessa destreza do Vini, não valeu porque? Foi de canela. Eu estou sentindo que a gente tem capacidade. E fazer um mais... Um rica. É, um majestoso, entendeu? Quando eu era parceiro de canela, eu meti uma bike aqui que pegou de pé e eu acho que eu vou na bike de novo, tá? E foi de canela. E foi de canela, tá? De novo. A canela apareceu na hora errada. Arrondei. Veio aquela chapada. Não! Eu vou voltar para o Pratinho, que é dele que vai sair o golaço. O chute foi bonito, foi forte, mas foi no meio do gol, mano. Assim não, porque não só vai sair golaço. No meio do gol, na bochecha. No meio do gol, na bochechinha. Bochechinha. Mas vamos tentar a última, a última, a última, a última pacada. Quando chegar na última, a gente capricha. É, porque a pressão aumenta. Como você sabe, eu sou o rei da chapada e nada melhor do que terminar a chapada. O rei da chapada é óbvio que tinha que meter um golaço de pé com o quê? Com a chapada. Bora lá, gente. O domínio bate agora. Último chute meu já não adianta de mais nada. Mas vamos tentar fazer um golaço para vocês, né? É, Gui, você tentou, cara. Bem, amigos. Mas hoje, eu estava num dia excepcional, entendeu? Bem, amigos. Tá vendo essa bola aqui que tá no meu pé? Aham. No início do vídeo, o que eu falei? Travessão. E o que aconteceu hoje? Travessão. E agora eu vou falar. Travessão, sabe o que vai acontecer? Foi, travessão. Mas eu ganhei. Eu ganhei o vídeo que é o que importa, que é gol, entendeu? E comenta aí qual o gol que você achou mais bonito e com qual parte do corpo você achou mais difícil. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vem. Tchau. Tchau.